Mais uma música nova no safadão Segura, segura, segura Nós é porra louca mesmo Aumenta o volume, aumenta o volume, vai Vai, vai, vai Um coração bandido não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas E curti a vida louca Falanda, safada, viciadão nas piranhas Nós é porra louca mesmo Essa gasta é do perigo Porra louca mesmo Essa gasta é do perigo Senta o certo, certo Senta o babandito Senta o certo, certo Senta o babandito Nós é porra louca mesmo Essa gasta é do perigo Porra louca mesmo Essa gasta é do perigo Senta o certo, certo Senta o babandito Senta o certo, certo Senta o babandito Espeita nóis, caralho É nome de Skol Soltiê, doces e salgados Produtos é de lima Paração bandido não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas Que curti a vida louca Que curti a vida louca Malauca, safada E viciadão nas piranhas Nós é porra louca mesmo Essa gasta é do perigo Porra louca mesmo Essa gasta é do perigo Sinto, sinto, sinto pra bandida Sinto, 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 sinto pra bandida Mas é porra louca mesmo, nossa vossa é do perigo Porra louca mesmo, nossa vossa é do perigo Sinto, sinto, sinto pra bandida Sinto, 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 sinto pra bandida Levando o mundo até você, Priscianete Tô nos pés, ala Energi P